Olá, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo Fimim de Ferreira do Carvalho, sou aluno de Direito da Universidade de Brasília e hoje apresento para vocês o trabalho intitulado a modelagem regulatória responsiva na ANEL. Esse trabalho foi orientado pelo professor Márcio Aranha, da Faculdade de Direito. Basicamente, o trabalho pretendeu entender como a agência aplica a teoria da regulação responsiva. Essa teoria foi proposta inicialmente por Ian e John justamente para superar a discotomia entre a completa regulação de um mercado e sua completa desregulação. Ela parte sempre do pressuposto que é necessário ter-se a persuasão e o cooperamento do agente regulado antes de se aplicar a punição. Persuadir, nesse caso, é mais barato e é mais vantajoso ao mercado e à sociedade que o agente regulado sempre coopere. E a persuasão também busca se ter um equilíbrio entre as normas aplicadas pelos agentes. Como a lei jamais vai prever todos os critérios da vida, por mais detalhada que ela seja, a teoria, na verdade, entende que os agentes são combos contraditórios de vontades, ou seja, há agentes virtuosos e há agentes completamente irracionais. Então, cada agente vai determinar a forma como ele será visto e como ele será tratado pelo agente regulador. Essa teoria também tem uma necessidade grande de estudos empíricos. Ou seja, o agente regulador, para se basear, seja fiscalizar ou aplicar uma punição, ele precisa ter elementos que baseiem e fundamentem a sua decisão. Sobre a metodologia do trabalho, esse trabalho foi dividido em três partes. De início, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a teoria da regulação expulsiva, justamente para entender os seus pressupostos teóricos desenvolvidos pelos autores iniciais. Já no segundo momento, para compreender como a agência implementou ou até tentou implementar, pesquisamos ainda o seu histórico normativo disponível em seu site. Já com as normas encontradas, foi possível analisar especificamente cada uma, identificar critérios responsivos ou não e o seu adequamento ou não à teoria da regulação expulsiva. E uma das normas encontradas foi justamente a RN 846. Na verdade, foram duas, a RN 63 e a RN 846. A 63 foi revogada pela 846 por a agência entender que já estava defasada e que a 846 se indicaria melhor como um critério da regulação responsiva. A agência também pretende se adequar aos critérios da OCDE e um dos critérios da OCDE é justamente implementar a teoria da regulação responsiva por meio das agências dos países componentes do grupo. A RN 846 apresenta um critério de escalonamento compatível com a pirâmide de constrangimento proposta pelos autores iniciais da teoria. E após o seu estudo, não ficou claro, ademais, como é realizado o monitoramento. Ou seja, como é realizado o critério do diálogo, da persuasão, que são definidos pela própria norma. Ademais, em um contexto de regulação responsiva, a agência apenas dizia, mas não mostrava no seu site, como ela fazia o acompanhamento. Em primeiro lugar, ela dizia que havia um monitoramento e que após a análise do monitoramento e indícios de uma prestação de serviços, ela partia para a fiscalização e depois da fiscalização ela acompanhava por meio de relatórios e depois dos relatórios ela fazia a ação fiscalizadora. Só que isso não era claro na agência. Ela basicamente fazia isso por meio de notas técnicas que não são disponíveis de forma fácil ao público. Apesar de não ser um critério da regulação responsiva, a publicidade é um critério definido pela Constituição, o que infelizmente a agência não cumpriu nesse caso. Então, o monitoramento após muita pesquisa foi possível ser encontrado em duas notas técnicas. A nota técnica 217 da SFE e a nota técnica 01 da SFG, ambas superintendências da agência reguladora. Nesse caso, elas adotam sim um critério da responsividade e ela é um critério complementar, ou seja, a RN 846 é o principal processo punitivo da agência, que é complementado pelas notas técnicas que compõem a base da pirâmide de constrangimento proposta pelos autores. Então, é possível concluir que sim, a agência adota a modelagem regulatória responsiva, mas em conjunto com outras normas que não são claras ao público e que por algum motivo devem ser claras aos agentes regulados. Mas se não é clara ao público, muito provavelmente não é encontrada facilmente pelos seus agentes regulados. Então é isso e agradeço e muito obrigado.